Música Aaaaaaah Aaaaaaah Bem amigos do Peladranete Entramos ao vivo e em definitivo Pra mais um intervalinho Meus amigos, aaaaaaah Eu estou aqui com ele, que ninho do bigode Tudo bom Tiaguinho? Ótimo Gabu, como é que o senhor está? Tô bem também, graças a Deus Que tá aqui também, no Viquitinho da Comédia Tudo bom Viquitinho? Diretamente do meu smartphone, né? Essa tecnologia maravilhosa Esperta, né? Tecnologia esperta Tanto esperta quanto fone, né? É verdade É isso mesmo Gabu, e na semana lembrando que esse programa É um intervalo, ah Vidani, por que que é intervalo? Porque estou em Curitiba No evento Utopia, evento de artistas Então você de Curitiba Nos encontre aí, a partir dessa quinta-feira Do Guilherme é host Bianca Nazari é co-host Guilherme Freitas é alguma coisa lá também Então, vai lá Como que o Guilherme ganha dinheiro, né? Isso é um mistério que eu nunca descobri Tá sendo extremamente talentoso em tudo que ele faz Assim que ele ganha dinheiro Isso é complicado É melhor, eu não sei quem é Então eu não faço Cara, bigode aí Se você pesquisar Guilherme Freitas Ele talvez seja o cara mais apelão de desenho Que eu conheci em toda a minha vida Ele é um absurdo Caralho, deve ser um monstro É que ele não é um desenhista Ele faz escultura E de repente ele vai tricotar um fantoche Aí ele faz tudo O cara é um gênio É, é um gênio do cara É bizarro É assustador Mas não para de paixar saco dele também Que ele também não merece É, não é isso tudo também não Então vamos falar sobre o que hoje, Vitor? Sou eu agora Sobre... Peraí, sou eu agora Ah, é outra Eu quis falar contigo Mas é intimidade É sobre... É... A gente veio aqui discutir uma coisa importante Que é... Será que o mundo tá chato? A gente ouve por aí que o mundo tá chato E a gente vai tentar valorizar aí As vantagens do mundo moderno Então é isso aí Vambora então pro Tevali de hoje Vambora? Vambora Vambora Então vamos, meus amigos Ó, recado da hora mesmo, hein Recado firme pra você de Curitiba Que estará em Curitiba nesse feriado De Corpos Triste Né... 16, 17, 18 e 19 aí De junho de 2022 Estaremos por aí É... Ah, mas Vidaíno Não vou no Topia Não comprei ingresso Acabou o ingresso E agora? Fica de olho nas redes sociais aí Que a gente vai sempre acabar num boteco Provavelmente pra se embriagar Então... Fica de olho E você pode colar Pra dar um beijo na nossa boca Quem sabe De máscara, hein Nova onda do Covid aí Vamos beijar de máscara Respeitar, hein Peguei Covid, né, cara Pegou, Bigode? Ah, é verdade Pegou, né Eu peguei É, peguei Pegou, mas já tá melhor, né, Bigode? Graças a essas vacinas aí Nem soube que eu peguei Covid É isso Bigodão vacinado Bigode que tava lá no casamento De Luiz Gervásio É... Eu só fui porque eu fiz o teste lá Porque senão eu nem ia, né Verdade Foi uma alegria, hein Bigode é mais uma testemunha Que eu não estava mentindo aqui Quando disse que Luiz casou Conseguiu casar Verdade, é verdade Eu estava junto Tem gente falando Ah, nossa, Vidano Mas como pode o Luiz Esse idiota ter conseguido casar? Porra, pergunta pra mulher dele Que deve estar completamente maluca Diagnosticada já, né Pra gente, não tem nada Ela vai se reentender Em algum momento ela vai se reentender Vai, não E eu tenho tentando fazer ela entender O erro que ela tá cometendo Faz tempo Desde que eles começaram Oito anos atrás Mas ela ainda não entendeu Oito anos atrás, verdade Posso deixar um recadinho aqui Pro ouvinte de BH Por favor Nesse dia 16 aí É o feriadão, né Quinta-feira agora Eu vou estar fazendo um show De stand-up Olha, show No Afropub Na Avenida do Contorno 2170 Em Belo Horizonte Você quer de BH É facinho de achar Bem perto do senhor Afropub Avenida do Contorno 2170, é isso? Isso 2170 Eu não consegui decorar Ah, eu fiquei decorando aqui Mas eu gostei muito Do nome Afropub, cara Gostei demais Excelente barzinho de BH Onde compra, Vidinho Tem site pra vender Ou chega na hora e aparece É de graça O show é de zero bala É de graça Então não é um show Vou passar pros meus amigos de BH Então não é um show Se é de graça Não é um show Não é apenas um show, Vidinho Se é de graça É um espetáculo É um privilégio Se é de graça É uma alegria Se você não for Você é burro, querido E a gente sabe Que você é burro geralmente Mas tente provar o contrário E vá assistir A Vitinha na Comédia Lá no Afropub Que hora, Vidinho? Às oito da noite Quinta-feira Oito horas da noite Na quinta-feira De junho Estaremos lá Em espírito Exatamente Em alma Em alma Eu vou estar dando risada Sozinho aqui em casa Manda as versadas gravadas Pra ele tocar Não vivo lá Eu toco Eu realmente vou fazer isso Vocês mandam Você vai precisar, né? Ninguém vai rir Engraçado Mas é um show pra refletir Não é pra rir também Tá certo É a risada do Chaps Que é batata, cara Não tem erro Uma coisa boa pra refletir Então você deveria fazer esse show Não numa Afropub Assim, numa sala de espelho Do circo Olha aí que alegria Refletir um bocado Olha, pode usar essa piada Lá no show Ah, essa não tem como Ah, não tem como Enfim, gente Olha só Lembrando de vocês De esse é um programa Na intervalo Então não teremos leitura De cartinhas Como em trouxas Mas você pode entrar Nas redes sociais Do Peladinha Comprar suas canecas Do The Magic Box E colaborar com a gente No financiamento coletivo Padrinho No PicPay Ou no Patreon Com o cober De falar Estão no post Ou no peladranet.com.br No post desse programa Ou no programa Que você está ouvindo Seja no Spotify No Pocket Cast Onde quer que seja Tem o link Para tudo isso Que a gente acabou De falar aqui Então ajude a gente Compre canecas E siga as redes sociais Do Peladinha Siga a gente também Nas redes sociais particulares É arroba bigode Arroba show do Vitinho E arroba príncipe vidani Para você não perder Nem os rolês de Curitiba Nem os rolês de BH E nem os rolês do bigode Aqui de motoqueiro Que ele costuma fazer Pode ser em qualquer lugar De moto Nossa é muito isso Só cuidado com o rolê de moto Que tem os rolês legais do bigode E tem os rolês do Bolsonaro De moto também Que as vezes você vai É verdade Esse eu pulo Exato Eu passo pra lá Exato Não pode ir no rolê Do Bolsonaro Não é bigode Senão o Pepe O Pepe fica mentindo Por aí que você é bolsominion bigode Vamos começar a acreditar no Pepe Fica mesmo Não, não dá não Pepe é um vagabundo É o bolsominion do grupo E fica usando bigode E o pior é que O mundo do motociclismo É cheio de bolsominion Claro né Porra Porra A gente com pau pequeno Não tem como Enfim gente Começar o programa de hoje Começar o intervalo de hoje Dizendo que Pauta do Pelada é Será que o mundo tá chato Será que tá chato Não sei se tá chato Mas antes da gente começar Vitor Queria lembrar uma coisa pra você A piada Piada do Cruzeiro Olha que legal Vai tomar no cu Vasco da Gama Humilha Cruzeiro Com uma goleada Pela Série B 1x0 Vasco Um absurdo Uma goleada Uma humilhação pro Cruzeiro Não, mas o Vasco passou a perda Essa goleada aí Porque Passou a perda Porque no segundo tempo O Cruzeiro deu um fute pro gol Então assim Não, precisamos dizer Algumas coisas sobre esse jogo Primeiro que A gente fala zoando Que na Série B 1x0 é goleada E a galera acha que é zoeira E não é zoeira gente A coisa mais séria Que é dita nesse programa é Na Série B Reverter o resultado É quase que uma missão impossível Quase impossível Muito difícil Muito difícil E é bizarro Porque você vê o técnico do Cruzeiro Com o Pesolão Ele é bom técnico Então ele tenta Mexe o time E muda a formação tarde E entra 5 jogadores E não adianta Não tem como Na rodada atual Da Série B Nós tivemos 1, 2, 3, 4 1x0 Em 9 jogos até agora Nossa senhora 1, 2 Pera aí Deixa eu ver 3 3 2x1 E 1 3x2 Ou seja Tudo por um gol de diferença E aí 1x2 De Sampaio correr contra o Náutico E esse aí O juiz quando dá 2x0 Tem que interromper o jogo E acabar Porque ele não vai rever Tem que ser empelada 2x0 Tá de fora Abriu 2 gols Para Com essa vitória do Vasco Foi por quê? 7 pontos de diferença Agora pro Cruzeiro? Tá 4 pontos 8 pontos do Cruzeiro 4 pontos E o Vasco abriu Cara Hoje tem Sport Grêmio Se não me engano Hoje é noite No dia da gravação Desse programa aqui Segunda-feira E o Vasco pode ficar A 7 pontos de distância Do 5º colocado Que é o Grêmio Ou a 6 Se for o Sport perde Cara Essa altura do campeonato Com 12 jogos disputados Abrir 7 É muita coisa É muita coisa mesmo É bem promissora Eu acho que de verdade Essa Série B Eu tava achando que ia dar umas merdas Que time grande ia ficar E tal Mas eu tô cada vez mais convencido Que 4 dos 5 5 times grandes Que tão na Série B Sport, Bahia, Vasco, Cruzeiro E o Grêmio 4 dos 5 Vão subir Cara Eu tenho quase certeza Eu tenho também Essa certeza E tipo O Vasco abriu 8 do Cristiúma Já Abriu 8 do Cristiúma E é isso que eu ia comentar Por mais que 1x0 goleada É difícil medir até o parâmetro Do que é um time Jogando bem na Série B Não, mas Cruzeiro, Vasco e Bahia Os 3 times Têm feito uma campanha Muito boa mesmo O Bahia tem 8 vitórias 1 empate 3 derrotas O Cruzeiro tem 9 vitórias 1 empate 2 derrotas E o Vasco tem 6 vitórias 6 empates E 0 derrotas São campanhas absurdas E assim Parando pra pensar Que é legal ver Esses times jogando bem O Vasco jogou bem Só pagou uma boa partida Cara, contra o Cruzeiro Fez uma boa partida Apesar do elenco limitadíssimo Que a gente vê Que é ruim mesmo Cruzeiro também Tem um elenco fraco Mas foi uma partida legal Foi um jogo legal Foi um jogo que poderia ter sido No campeonato de Série A Não na pior fase De Vasco e Cruzeiro Esse é o ponto Podia ser de uma fase ok Dos dois times E seria aquele jogo Então Mas que o Vasco Humilhou, humilhou Então Tem que sempre falar É o que importa, né? E foi em BH o jogo? Não, foi no Maracanã E falei pro Vitinho, Bigode Uma coisa que Se os times grandes Fossem realmente parceiros Clube dos Três Alegria, né? É Aquela coisa que já não existe mais Que é muito raiz também Já não é mais no tempo Mas se eles fossem aí Parceiros Eles iriam combinar Você ganha na sua casa Eu ganho na minha casa Três pontos Cada um é melhor Que dois empates Verdade Então assim Verdade Tem que combinar Esse é o segundo ponto Aqui, né Vitinho? Vamos fazer esse acordo É isso Tá? Assim, eu não quero perder A invisibilidade do Vasco Mas eu sei que vai perder Totalmente Então tudo bem Entregar pro Cruzeiro E até o jogo de volta Até o jogo de volta Deus quiser O jogo já subiram Exatamente E aí dá pra ganhar Aquele jogo Aquela brincadeirinha, né? Horrorosa Que é um pênalti No começo É Porra Não, inclusive Vamos dizer, né? Que se tem uma pessoa Que não errou nesse jogo Foi o juiz Que é o Daronco Que jamais errou na carreira Nunca errou Que tem um bração enorme É Jamais Toda vez que eu acho Que o Daronco errou Eu começo a reclamar E peço desculpa Pra TV Desculpa A gente revê Os nossos conceitos de futebol Exato Esse cara Eu acho inclusive O melhor juiz que eu já vi De futebol Sem dúvida nenhuma Nem só de futebol Pode colocar no Judiciário também No tribunal Tribunal Julgar CPI Ele vai ir bem pra caralho Foi o Daronco No lugar do Sérgio Moura Pra você ver se o Lully é preso Não ia Ele ia ser mais justo O Daronco ia ser mais justo Ele tem uma cara De gostar de um safado também É complicado Não que eu esteja Jamais direitos de você Daronco Que isso rapaz Um braço desse tamanho Um bração desse Me pegando pelo pescoço Dando um tapa na minha cara Falando Vai safado Ai Enfim Agora sim Começamos a pergunta de hoje Depois de duas viradas de trilha Que eu não levar a lugar nenhum Estávamos falando Antes da gravação Aqui sobre Esse papo Vitinho Sobre raiz e Nutella Que todo mundo fala Não porque raiz Que é bom E Nutella Que é ruim Eu não sei você gente Mas Nutella é gostoso pra caralho Esse cara é doce e doce mano E eu não tenho o mesmo apreço Que uma raiz Exato Eu não comeria uma raiz Apesar que sei lá Uma raiz O que é uma raiz bigode No mundo culinário Sei lá Uma batata Vamos lá Gengibre Batata Cenoura Mandioca A batata é foda Tem o seu valor Tem muito valor Mandioca também É difícil Não mas não é uma raiz É um tubérculo Tubérculo é raiz Mas a Nutella tem a vantagem Acho que ela não precisa de cozimento Então ela sai na frente da batata Sai na frente da batata Difícil hein cara Olha Sai cara É um alimento que Chegou em casa você já come Olha só Olha só Veja a diferença Entre tubérculo Raiz e bulbo Tá Bulbo é então Então raiz e tubérculo É diferente E bulbo também É diferente Inclusive bulbo Agora que eu associei O bulbasauro ao bulbo E me agradou também Caralho Tudo fez sentido agora na minha vida E no fundo a gente tá falando Da raiz tuberosa Que é a raiz aqui conhecida Mas tem a raiz E o tubérculo tem raiz Mas não é raiz Ou seja Ensinamento aí pra você Que achou que não ia aprender nada Aquele programa de hoje Provavelmente não aprendeu Que não ouviu com atenção Porque o meu ouvinte Eu conheço que ele é meio lesado Mas tudo bem Quase aprendeu Bateu na trave dessa vez Foi um bom momento Ouve de novo o programa Ouvei de novo Exato Tenta ouvir Tira do vezes dois aí Bota do vezes um E tenta ouvir de novo Mas é o seguinte Queria trazer esse assunto pra cá O bigode Porque eu sempre Ouço isso das pessoas De antigamente que era bom Principalmente no futebol A gente ouve o futebol Falando não Porque a gente sente falta De pôr Aquela época Que tinha Renato Gaúcho Romário Bebeto E aquela galera na praia Aquela zona que era Nossa senhora E aquela gente sente saudades Eu acho assim gente Tem seu valor As coisas antigas tem seu valor Não tô dizendo que não tem Era divertido e tal E etc Mas é inegável Que o que a gente vê Hoje De preparo físico Dos jogadores Enfim De evolução técnica E tática E etc É fruto dessa profissionalização E tem seu mérito também Não é Não dá pra tirar Esse bigode da equação Em vários sentidos É um negócio que No esporte em geral As pessoas já discutem Em vários esportes Você pode até argumentar Que sei lá Talvez os melhores jogadores De hoje em dia Não sejam tão bons Quanto os melhores jogadores Daquela época E aí tudo bem A média é melhor né A média é Pega pra assistir mano Um jogo da Copa de 70 Do Brasil O time era foda Mas assiste um jogo completo Absurdo né cara É um absurdo Eu assisti vários Nossa é um absurdo Aquele time é índice O jogador 82 é a mesma coisa E é isso né bigode Acho que o Vitinho Falou muito bem Cara assim Não dá pra você ignorar O valor dessa galera antiga Não dá pra você Não dá pra você virar E menosprezar o que foi Pelé Porque se fosse fácil Ser Pelé Teria dois Pelé Teria três Pelé Teria mais Pelé Sabe o que eu acho Que é a maior diferença Mas sabe o que eu acho Que é a maior diferença Assim É você ver tipo Uns lançamentos absurdos Que os caras faziam Nessa época Tá ligado Que tipo Como eles não tinham Preparo físico Acho que eles compensavam Tipo no O cara era bom mesmo Tá ligado Passe mano Os passe mano Que da boa cara Desculpa cara Os lançamentos Lá de trás Do meio campo Perfeito Pro cara lá Do outro lado Até outra coisa Eu não gosto Dessa comparação Até Porque ela é injusta Nos dois lados Primeiro assim Quando a galera fala Pô se o Pelé é tão bom Por que o Pelé não tem Sei lá Cinco libertadores Eles falam Bicho vai estudar Porque na época O Santos nem jogava Libertadores direito Não queria jogar Porque era caro E não valia porra nenhuma Não era um campeonato E quando jogava Amassava A mesma coisa Você fala assim Pô mas O Messi ganhou Eu sei quantas champas Cristiano Ronaldo Jogou quantas champas Quem conseguiu ganhar Três copas Que nem o Pelé Até hoje ninguém Então assim Não é Se o Cristiano Ronaldo Tivesse ganhado Três copas Com o time de Portugal Ele era um deus Não concordo também Mas o Messi Levou a carreira inteira Pra ganhar uma Copa América Com a Argentina Cara Ele deu duas Pro Chile na final Pro Chile O Pelé O Pelé na Copa de 58 Eu tava com 17 anos Lá amassando a galera Pois é Não e não Lembra disso também Exato É absurdo Mas o ponto é esse É ruim fazer essa comparação Temporal Na maior parte das vezes Eu não gosto Mas o problema de hoje É justamente isso É a gente fazer as comparações Temporal Por isso que eu não vou Pegar o futebol Como exemplo Porque o futebol É um péssimo exemplo Eu também acho O esporte O esporte em geral É um péssimo exemplo Porque a gente não tem como comparar Tipo Você fala Lebron e Jordan É Lebron e Jordan Ai o Pelé e o Cristiano Ronaldo Se o Pelé jogasse hoje Mas aí mano A gente nunca vai ver o Pelé jogando hoje Então E nunca vai ver o Cristiano Ronaldo Lá em 70 Pra ver que virava Exatamente Você falou do NBA Ai eu até discuto um pouquinho Assim cara Os caras estavam fazendo uma comparação Tipo Uma comparação real Tipo Bird vs Lebron Por exemplo Que ele tem mais a ver Do que com o Jordan Comparação de posição Ah eu não acho não Mas enfim Não não Mas tudo bem É Se não achar É aí que você vai ver Aí como número O Bird tem um número Tipo Se não melhor do que do Lebron Tá ligado Mas é a mesma coisa A mesma coisa se aplica Tipo Se a gente pegar os adversários Que o Lebron enfrentou A média é muito superior Do que o Bird enfrentou Na época do Bird Ele talvez fosse no mesmo nível Que o Lebron Mas os adversários não E aí tipo Então Mas acho que É isso aí Vitinho Que eu acho que Eu tô do teu lado também Que assim É uma discussão Que ela é legal Pra você pegar argumentos E tal E você discutir Mas conclusões Não se tiram dessa discussão Impossível tirar Porque você não tem como Colocar o confronto E dentro do esporte Nem o confronto Às vezes resolve E você tem que lembrar Que na época do Bird Só tinha americano Jogando no NBA Hoje é o mundo inteiro E outro bigode Não dá nem pra ver Mesmo NBA Que não é tanto quanto o futebol Mas é um esporte coletivo Então assim Sim, sim Não é só o cara Que tem que ser foda Apesar que assim A gente tá vendo aí Eu não tô vendo Porque eu não ligo o PNB E tô cagando Mas eu gosto do menino Esse menino Estevão aí Do Guerreiros de Estado de Ouro Esse menino aí O Estevão Tempero Ele é bom Vai perder pro meu Celtics O Estevão Tempero Indiano Ele é bom Ele é ótimo O Curry Ele é ótimo Excelente Apimentado Ele é ótimo Mas Cara Ele fez aí uma cesta Acho que antes de ontem Que ele se jogou Do meio da quadra Eu falei Isso é doente Imbecil E fez a cesta Ou seja, o doente era eu No fim das coisas Beleza Mano, o ponto é Você pode discutir o quanto você quiser No fim Quem é melhor É questão de opinião E assim Por doa a quem doer Fãs de Pelé Fãs de Messi Podem ficar putos É opinião É opinião O que é indiscutível O impacto que o cara tem No esporte O impacto que o Jordan tem No esporte O Lebron não tem Porque o esporte é outro O aumento é outro É isso E talvez ninguém terá E nem Buck E Johnson Cara Como eu acho O bigode Como eu acho O bigode Que talvez Provavelmente O Hamilton É muito mais piloto Do que o Senna Jamais foi Entretanto O Senna é muito maior Pra Fórmula 1 Do que o Hamilton E o Pelé É muito maior Pro futebol Do que qualquer um Outro E o Hamilton E o Hamilton Semana passada Foi considerado Cidadão brasileiro Foi Foda demais Foi Demais É legal isso Ainda mais a admiração Que ele tem pelo Senna Acho que até ele Ficaria puto Você é melhor do Senna Ele é fã E pelo Brasil Ele é fã Igual o Cristiano Ronaldo É fã Fã Pois é Muito maneiro Então vamos sair Dessa senhora Do esporte Vamos discutir Coisas que dá Pra discutir Pra ficar mais divertido Pra gente perguntar Será que o mundo Tá chato mesmo Pra gente defender Um pouco a nutelagem Eu vou primeiro Trazer a tona aqui Vitinho Tabus modernos Tabus modernos Porque a gente superou Alguns tabus Eu acho que a gente Passou por uma sociedade Que tinham coisas Que não se discutiam Política, futebol e religião Quantas vezes não ouvimos Essa máxima Nossa que bosta Não se discute E hoje em dia Fico muito feliz Em ver como a galera Tem tido noção Que tudo é política Cobrado o posicionamento Político de artistas Vou chamar de artistas Mas sem querer Eu tô tentando incluir Influenciadores digitais Que não são mertistas Mas pode considerar Pode considerar Pessoas públicas A gente cobra Dessas pessoas Posicionamento Questão de religião A gente tá cada vez A gente tá cada vez mais Caminhando pra uma Liberdade maior De poder Tocar em assuntos Religiosos E cobrar Que exista uma igualdade De fato De respeito Entre religiões E tal E isso Ganhou uma importância Tão grande Que isso é um ponto Importante Pra você conhecer Uma pessoa nova Na sua vida Um relacionamento Um amigo O que seja Você quer saber O posicionamento político Desse cara Se você vai continuar Próximo ou não dele A opinião dele Em relação a religião Também Enquanto o cara É um fanático Um xiita Algum que pode fazer Uma maldade Em nome de um ideal Enfim Obviamente que Eu pelo menos Particularmente E acredito que vocês Também acham isso Injustificável Usar a religião Pra fins ruins Fins negativos Mas Enfim A gente superou Esses tabus Isso pra mim Acho que é a parte Mais importante O mundo tá chato Pô cara Hoje em dia Se pode discutir tudo A gente tá discutindo Começando a discutir Legalização De plantas Que são proibidas De serem plantadas E comercializadas Por exemplo São itens importantes Pra gente Como sociedade Evoluir E tal Coisas que Na nossa infância E aí eu falo De infâncias diferentes A do Bigode A minha E depois a do Vitinho Mas Cara Jamais Eu não sei se vocês dois Têm a mesma idade Mas eu sou mais velho Que vocês É mas não é tanta coisa Também né Bigode A gente é perto Acho que eu tô no meio Do caminho Entre você e o Vitinho Deve ser mais ou menos A mesma coisa Metade Eu vou fazer 41 Esse ano É então Eu tô 32 O Vitinho tá com 24 Isso mesmo né Vitinho Você tava fazendo É isso mesmo Então cara São mais ou menos Três gerações aí Oito anos por aí Cada um E cara Nenhuma das nossas Três gerações Conviveu com essa Realidade na infância De vamos discutir Temas polêmicos Pra evoluir Como sociedade Casamento gay Não Pois é Jamais Imaginava E até de ver Tipo Minha mãe é professora E ela leva esses assuntos Para as aulas dela Saca Discutir isso Nossa do caralho Imagina Eu não imaginava Tipo Eu com 12 anos E a professora Chega pra te falar Sobre sei lá Os caras fechavam A escola na minha época Se fosse discutir isso Hoje em dia O que que é tabu Juliette é tabu Vai discutir Juliette É perigoso Perigoso você morrer Falar mal da Juliette BTS K-pop Porra Nossa não Esse é trash Tabus modernos Aí é complicado de mexer Inclusive não vamos mexer Vamos deixar quieto Aí o K-pop é Juliette Cancelado na hora Cancelado na hora Super fã de BTS De Blackpink Eu também gosto muito Maravilhoso Não Me mandem K-pop Sério Eu vou adorar Adoro Bom demais Nossa vou ouvir todos Mandem K-pop Mano stand up em K-pop Para o Vidim Para ele ouvir um pouco Caralho Eu sou Mas já amo Já cara É isso Cara E tem Enfim Vários outros aspectos Culturais Cara Que a galera fala Ai eu Daquele tempo que era bom E que ninguém mais tem saudade De Bigode Por exemplo Vou tocar num assunto aqui Que hoje pra mim Já tá ultrapassado Que é ligação telefônica Nossa Acabou Acabou Se você não quer me vender nada Não me ligue Essa é a verdade Cara Se você não for minha mãe também Minha mãe pode me ligar É Exato Porque a gente aqui em casa O plano de internet A gente paga um plano Que tem um telefone fixo Porque fica mais barato E a gente deixa desligado O telefone fixo Porque tipo Mano vai tomar no cu Cara Não quero que ninguém me ligue Cara Eu falo isso pros meus pais Porque vocês vão ter Essa porra desse telefone Sabe o que é pior? É que meu pai paga Tipo um telefone Que vem com a internet Porque fica mais barato Tô ligado E ele fica desligado E tem o telefone de casa Tipo normal ainda Tipo pagando a mais Tô ligado Tipo Mas mano Desliga essa merda Cara Tem gente que tem celular hoje Cara E eu acho até Quem liga pra telefone fixo Pra procurar alguém É sacanagem Cara E liga cara É muito raro hoje Mas liga Mas a galera mais velha Geralmente Mas eu acho Eu acho até que a gente teve A gente teve uma evolução Nesse sentido Porque hoje em dia As pessoas ligam pelo WhatsApp Que primeiro É de graça né Você saúda sua internet Só isso já é um ponto positivo É a ligação por vídeo Que tipo Às vezes é muito bom Pra uma pessoa Que tá distante de você Pois é Você valoriza mais Saca Você vai ligar pra uma pessoa Que você tem saudade Tipo minha irmã Minha irmã Agora não mora mais com a gente A gente liga pra ela Pra conversar Então vira uma coisa Então vira uma coisa Muito mais especial Do que você ligar Pra pessoa Pra saber onde ela passa E é muito mais gostoso Né Vitinho Fala aí cara Sim Mostrar as coisas Sabe Tipo Além disso Além disso Bigode Que a gente tocou No assunto da ligação Antes você tinha que Comprar a linha E era um bagulho caro Vocês tem noção aí Do preço Que era comprar a linha Telefônica Aliás Quero contar uma historinha Aqui Pera aí Deixa eu botar Música de historinha A gente vendeu Um telefone A gente morava no Brooklyn Ali né Eu sempre moro no Brooklyn Desde Brooklyn novo É o Brooklyn dos sabotagens Exatamente Exatamente isso E cara Quando eu moro Como eu moro Tem 40 anos né Mano não era nada Brooklyn Foi criar a berrine ali E o negócio tipo Cresceu num Num patamar ridículo Tá ligado E aí você morou lá Tinha um telefone Que era mano Tipo Número super fácil Eu lembro até hoje 55052007 Pode fazer trote aí galera Olha aí Gostei E aí a gente vendeu ele Pro Paulo Henrique Amorim Cara Vendeu o telefone Sério cara Vendemos o Paulo Henrique Amorim Olha aí Olá tudo bem Muito bom cara Ligar pro cara Olá tudo bem Seria maravilhoso Olá tudo bem Mano Sabe o que é engraçado Mais surpreendente No IG Eu fui trabalhar com ele Tá ligado Ele ia lá sempre Então tipo Mano eu falei Caralho A gente vendeu o telefone Pro cara Tá ligado Maravilhoso Tipo vendia telefone Se eu fosse o Paulo Henrique Amorim Se eu fosse ele Eu atenderia telefone Assim sempre Olá tudo bem Ele é obrigado É o correto Mas a história É curiosidade Gostei Bigode Mostra que você é uma pessoa vivida Mas aí pegando esse gancho do telefone Eu acho até bizarro Porque tem coisas que as pessoas reclamam De que antigamente era melhor E que na verdade é do mesmo jeito Do que sempre foi Isso que me dá raiva Tipo cinema Os caras falam Hoje em dia só tem filme de super herói Antigamente Que era melhor Sempre foi uma merda Nossa Nossa Hoje E na época reclamava que não tinha Tá ligado Não Bigode Antigamente era o seguinte Tinha 4 sessão no cinema Pagou Pagou Comprava ingresso só na hora Às vezes nem vendia antecipado Dependendo do cinema Vendia só no dia Você ia lá Pegava uma fila do caralho Você chegava na sala Pegava um lugar merda Por causa da fila do cacete Você tinha que pegar Assistia a porra do filme Ia pra casa Se você não conseguisse Hoje e amanhã Era outra fila Foda-se Vai ter fila de novo Na semana do lançamento Hoje em dia você tem 720 salas Passando vingadores Você pode assistir Qualquer uma Na semana do lançamento Você pode assistir Que você morando em São Paulo Por exemplo Vai ter uma sessão vazia Pra você Seus amigos juntos Vai mesmo Vai ter E cara Tem cinema de rua Que antes era praticamente Só de rua né Tem cinema pra caralho Em shopping Tudo que é shopping Tem cinema pra cacete Cara tem Opção Não falta Hoje em dia Não tinha Tanto shopping também né Mesmo você pensando A São Paulo São Paulo tinha sei lá 4 Não 4 4 exagera De pouco né Não mas é que antes Shopping era galeria né Não era o esquema de shopping Que é hoje cara Que essa prazer Não mas tinha poucos né Não tinha Hoje você tem tipo Trilhões de shopping Cara shopping no molde de hoje Tinha muito pouco cara Sempre tem pouco Não antes Como eu falei Shopping era aquário Antes era tipo Uma galeria de loja Um restaurante Lá dentro Dois Um restaurante Era loja E é isso aí Fonte Planta Alegria Mas é bizarro Porque tem esse avanço De ter mais formas De assistir filme Mas mesmo se não tivesse Os caras discutem A qualidade dos filmes Como se antigamente Os filmes fossem melhores Ou fossem mais originais Sendo que na verdade não É tipo o Velho Oeste 20 anos Mazarop Que foi só É Star Wars A galera reclama Que só sai filme de comédia Da Globo Filmes Aí eu reclamo também Porque a maioria dos filmes Que saem do Brasil É só de comédia Esse filme Com o Paulo Gustavo E o Lando Hassum Da vida Mas pô Foi assim a vida inteira Com o Mazarop Com o Trapalhões Com tudo Só saia esse filme Desses caras Sim No máximo Um machuxo ali E ainda assim Era com o Trapalhões Com o Sérgio Malandra Hoje em dia Pelo menos A gente tem incentivos Para que pessoas Consigam fazer coisas Independentes E aí saem coisas legais E isso de fato Tô falando sobre galera Fazendo curta Pra postar no Youtube direto Fazendo fanfilme Pô, essa onda de fanfilme Que foi criada ali Nos anos 2000 pra frente Tem muita coisa boa, mano Muita coisa que surgiu Com as câmeras ficando Em custo acessível, né cara Tipo, a galera Começou a gravar as coisas, né Pô, o Ian SBF Fez um curta no Instagram E ganhou um prêmio na França Tá ligado Pois é Animal Foda inclusive o curta dele Não era pra ser uma comédia Muito bom, cara Muito foda Muito bom Cara E realmente, Vitinho Em relação à arte Como um todo Cara, a galera fala isso De tudo, né De música Ah, música de antes Que era os roqueiros Véio Não, rock Nossa Como é chato Esses caras, mano Como é chato Caralho, cara Supera essa porra E assim Tem gente fazendo música de rock Hoje em dia também Vai ouvir, bicho E tem muita coisa boa, cara Nova, cara Não, e a galera A galera reclama Porque a galera Não quer sair do Mainstream ali Não quer desligar Da Jovem Pan E lá não toca rock Bicho É isso Nunca tocou se bobear Rock ali Não, tocava Tocava assim Tocava Na época de Skank De Titãs Não, 92 Ali era só rock Tá ligado Era o pop da época Quando tocava Raimundo Tocava assim Mas é pouquíssima gente, cara É difícil sair do Mainstream E o ponto é A hora que a gente fala De música também Pô, cara Tem muita gente fazendo Coisa foda hoje em dia E aí eu concordo Quer reclamar de alguma coisa De música hoje em dia, bicho Foca na parte Reclama que não tem Mais nada de música boa Reclama que, porra Sertanejo Universitário Comprou todas as rádios E só toca as duplas aí Bosta aí Pois é, né Reclama uma coisa pertinente De verdade, né Reclama isso, cara E os caras Compraram as rádios mesmo, né O pessoal de Sertanejo Compraram as rádios E só toca isso, cara Vou dar um exemplo Pra você, Bigode Que a gente tá nesse assunto De entretenimento aí no geral Voltando pro cinema um pouquinho Fui assistir o filme Do Lázaro Ramos Lá, o Medida Provisória Esse ano aí no cinema Maravilhoso o filme Espetacular Muito bom Cara, obviamente Que tinha 702 salas Pra passar Sonic 2 E tinha uma passando Medida Provisória, né É isso E Sonic 2 é um filme maravilhoso Já falamos aqui Mas o ponto é Tem muita gente que acha Que o cinema tá certo Porque ele tem que passar Pouco filme brasileiro Porque pouca gente quer ver E porque o cinema Tem que preparar com dinheiro Como se não tivesse Ninguém no Brasil Se formando pra fazer cinema Pra trabalhar no backstage Tá ligado Pra viver disso E aí o que eu acho Que é o principal é Cara, não dá pra reclamar Da falta de qualidade De filme brasileiro Porque tem muito filme Brasileiro muito bom, cara Tem aí Bingo Pra provar nos últimos anos O próprio filme do Lázaro Que eu acabei de falar O Medida Provisória Acompanha vários filmes brasileiros Aí ao longo dos anos Desde Cidade de Deus Você não vai falar Bacurau, né Você não vai falar Eu não gosto de Bacurau É, eu sei Eu não assisti ainda Vale a pena ou não vale? Vale a pena demais Vale a pena demais Então vou assistir Tem o Marighella também Que eu preciso assistir Marighella é bom demais Marighella é bom demais Marighella é isso Foda, foda E assim, beleza Filmes muito fodas Sendo produzidos Desde Cidade de Deus Principalmente pra frente e tal Que o cinema brasileiro Ficou cada vez mais Com cara de Hollywood mesmo O cinema brasileiro Tem uma cara muito profissional Não, não perde nada Pra mim não perde nada São Paulo é muito ótimo São Paulo é muito ótimo Uma narrativa diferente Mas pô Pega um filme como Tropa de Elite A forma como ele é gravado As cenas e tal É foda demais A Cidade de Deus É maravilhoso Por mais que hoje Eu ache Que o filme reaça Pra caralho É um filme bom Mas ele pede desculpa O Padilha O Padilha Ele pede desculpa É um filme Fruto da sua época Eu acho até legal Olhar o Tropa de Elite Com os olhos de hoje Pra falar Caralho Como o Capitão Nascimento Foi um herói um dia Porque não é possível Ele já foi Ele era O segundo filme É uma tentativa De pedir desculpa É um filme bom Eu prefiro o segundo Inclusive do que o primeiro Eu também Prefiro o segundo Mas isso é uma realidade Apesar do personagem Do Freixo Que é uma zoeira Do caralho Mas a nossa realidade Da TV brasileira É isso né cara Da T Nessas coisas Policial Matando o Padilha É isso É a realidade da TV brasileira E a hora que você acha Que o cinema brasileiro O cinema no Brasil Um cinemark no Brasil Tem que passar 72 salas De Doutor Estranho Dois meses depois do lançamento Que se entrar agora No ingresso.com Vai ter sala de Doutor Estranho Aqui em São Paulo Vai ter sala a roda Nem fui ver Nem fui ver Em vez de passar filme nacional Bicho É um absurdo cara Eu acho que deveria Enfim né Aí a reclamação Deveria ser Cara Vamos mostrar o filme brasileiro Pra galera Pra galera ver O que a gente produz aqui Porque sinceramente mano Dá muita audiência Os Minha Mãe é uma peça da vida Os filmes do Paulo Gustavo Por mais que a gente possa não curtir Mano eles intertêm Muita gente Tira muita gente de casa Pra ir no cinema mano Não dá pra desprezar Esse tipo de coisa Saco Então mano A reclamação aí de Ah não tem O filme brasileiro é uma bosta Música brasileira é uma bosta Bicho é você que não consome velho Você fala mal sem consumir Essa é bem a verdade mano É e assim cara Desculpa tipo assim A Luísa Somza Não perde pra nada De nenhuma artista pop americana Exato A Anitta cara Olha o tamanho que a Anitta tem Ela ganhou até a estátua Lá de Nova York Pô a Anitta parou Coachella mano Show do Coachella A pessoa reclama De que a Anitta Só fala putaria E ouve Cardi B Tá ligado Não cara E ouve Led Zeppelin Também é Só falava putaria mano Esse DC Só fala putaria Por que que a Anitta O ACDC é legal Porque fala do capeta E de sexo Mas a Anitta não é legal É porque Cara Porque você é escroto É por isso mano E o Rocão também É cheio de letra idiota E de Nossa Mas é horrorosa né Também Pelo amor de Deus E é bizarro Porque assim Me incomoda muito Essa postura Que esses caras do rock Tem pra caralho De que a arte Precisa te engrandecer De alguma forma E precisa ser sempre Um bagulho super inteligente E bem escrito São que mano Foda-se As vezes você precisa ouvir Uma putaria mesmo Entendeu Não cara A música Olha só gente Vamos falar uma coisa Sobre arte aqui A arte ela pode ter Um significado profundo Mas a arte Ela é acima de tudo Entretenimento gente Se ela não entreten alguém Se ela não te causa Alguma emoção Nem que seja alegria Ou tristeza Ou qualquer emoção Se ela não te causa nada Pra mim ela não cumpriu O principal papel dela Que é te impactar Mas talvez ela não seja Pra você de fato Então talvez ela não te impacte Porque porra Você não é o alvo Daquela arte E tudo bem também Beleza Entendeu É como quando a gente Assiste sei lá Um show de stand-up E tem algum tema Que o cara pega no pé E é um tema Que pra gente é importante E o cara tá zoando E a gente fala Caralho Puta Fica meio incomodado Por quê? Porque cara De fato Você não era o público Pra aquilo E tá fazendo Pra um outro tipo de público O que acontece? E o exemplo Se não dá pra você Se tu é muito bom Porque as vezes Tipo assim Se o cara tá falando Um bagulho preconceituoso É foda Mas as vezes O cara tá falando mal De sei lá Do Vasco Exato E aí você se incomoda É porque você é vascaíno E as vezes até é engraçado Mas pra você não é Porque você é vascaíno É mas é o rolê Que as pessoas do passado Falavam mal de Big Brother Que não Porque Big Brother É coisa de burro Vamos ler livro gente Vamos lá Não conheço uma pessoa Que gastou o tempo do BBB Lendo um livro Ninguém Que pegou a biblioteca Que pega de janeiro até maio E fala Caralho Eu li 46 livros Eu mesmo Eu nunca assisti o Big Brother Mas nunca parei pra ler um livro É tipo assim Acabou o Big Brother O cara terminei Game of Thrones Não O ponto é a pessoa Que se sente superior a outra Porque ela não consome Ou consome uma obra De entretenimento específico Eu vou tomando o seu cu E aí Esse ponto A pessoa acha Que a arte De alguma forma Faz ela uma pessoa melhor Porque ela vê um certo tipo de Sabe Que não quer dizer nada É mas é o ponto Com a literatura clássica Olha como o Espelato Tá profundo Que a gente vai lá E a gente tem a ideia De que artista de verdade É um Machado de Assis O Lobão Não é artista Eu usei um cara Que eu odeio justamente Pra ter um papo Exatamente Porque você bota em comparação Com o Machado de Assis E assim Gente pra algumas pessoas E não que o Lobão não tenha feito coisas boas Exato Pra algumas pessoas O Lobão ele é mais importante Do que o Machado de Assis Jamais será mano Porque o contato que a pessoa teve Com a arte do Lobão Ela não teve com o do Machado de Assis E o Lobão talvez tenha mudado a vida Dessas pessoas aí Em algum momento e tal É e de alguma forma Como as coisas evoluem O Machado de Assis Ele é conhecido ainda Porque é dado em escola e tal Mas ele não comunica Com a minha geração por exemplo Cara não tem condição nenhuma É mas se você for Enfim Pegar pra ler Pegar alguma coisa Você pode extrair algo de legal Não vai ser mais a regra Porque a regra é outra parada Mas ele ainda pode te pegar É uma questão de Mano Tem muita coisa que é atemporal É e tem coisas que de fato Com o tempo a linguagem mudou E já não faz mais sentido Apresentar daquela forma De repente alguém reescreve Dom Casmurro pra juventude aí Faz uma adaptação maneira E fica legal pra caralho Assim como o remake de Pantanal Que é bom pra cacete De repente o remake é melhor Do que a obra né Pra linguagem atual Sei lá Pode acontecer Uma coisa relacionada a filme Vitinho Uma das formas de arte Que estamos falando aí Que me incomoda demais É a galera que Olha Isso eu me incluo hein Tá Eu ia na locadora Bigode Era uma alegria Era uma alegria Porque eu sabia Eu sabia que ia assistir Uma parada especial E eu ia lá E alugava uma merda de filme Uma merda Chegava em casa Eu via E falava Porra Vi um filme Definitivamente um dos filmes Que eu já vi Claro Filma Street Fighter o filme Porra Vi o filme Nossa senhora Eu vi Beleza Que horror de filme Hoje em dia Bigode A gente abre o Netflix E assiste o menu E fala Porra Na época da locadora Que era bom Porque eu não sabia Que era tudo isso de filme É isso Esses dias Cara Esses dias Falei Caramba A locadora era uma merda Era uma merda Você queria alugar Tal filme Não tinha Você tinha que alugar Outro foto Estava alugado Exato Você tinha que pegar Outro filme E depois para devolver Você tinha que Rebobinar E devolver Por mais que VHS não deveria ser Da minha época Eu moro em periferia Então as coisas São atrasadas O pobre Ele viaja no tempo Exatamente Quando eu tinha Sei lá Dez Sempre para atrás Tinha a locadora De VHS Vários filmes da minha infância Eu assistia em VHS Sei lá Em 2008 Mas sabe que eu não reclamo Desculpa Vitinho Não mas aí é isso mano Você ia alugar um filme Você tinha que reservar o filme Para alguém não alugar ele Exato Tem uma fita do filme Então tipo Você quer ver o Transformers novo Quando eu era criança O ato do entretenimento Você chegou lá Alguém pegou o Transformers Agora você tem que ver Sei lá É isso né Vitinho E assim Todo mundo queria alugar o filme De sexta Para passar o fim de semana Esse era o rolê Você queria ir de sexta Para devolver segunda Para ficar o fim de semana É porque tinha a promoção Que você alugava de sexta E ficava até Alugava três filmes E ficava até segunda-feira E era na quara de sábado Só abria A locadora de sábado Até meio-dia De resto fechava Já não abria mais Só segunda-feira Então você alugava Sexta à noite lá Você ficava com o filme Até segunda A hora que você quisesse devolver E aí mano Hoje em dia Cara Tá tudo na pão da nossa mão Você consegue baixar o filme Na pão do celular Pra assistir no ônibus Indo pro trabalho Com fone de ouvido Da hora E você quer meter o louco Que antes era melhor Vá tomar no cu Cara A única coisa que eu gosto Da locadora É que me apresentou o Jasper Que saiu antes da TV Cara Então Ah isso é da hora Então O Jasper saiu na locadora Antes da TV Tá ligado O que que os caras fizeram Pegaram o Jasper Fizeram o teste na locadora Vamos ver como é que vai ser A saída né Se a saída for boa A galera sair na TV Tá ligado Eu tenho uma história De locadora hein Pera aí Musiquinha de historinha Musiquinha de historinha Pro dia da comédia Pô Quando eu era criança Eu ia muito A locadora Pra alugar filme E aí tinha um ruivo Da locadora Que era o atendente lá Ruivo não tem alma Eu já diria Sou de parque aí Não tem Mas ele me tratava muito bem Porque eu era uma criança Um ruivo com alma então Já deu até problema Uma vez A gente estragou uma fita Porque não rebobinou Teve várias merdas que deu Nessa mesma locadora Mas eu construí meio que Uma amizade com esse ruivo aí Que era um adulto Eu era criança Um erro né E ele era meio que meu amigo Um erro não por ser um adulto amigo Mas sim por ser um ruivo amigo Por ser um ruivo Mas aí o tempo passou E eu mudei desse bairro Que eu morava E voltei mais recentemente Agora depois de Sei lá Eu já era adolescente Tinha sei lá 16, 17 anos E eu já reencontrei Esse ruivo várias vezes E a vida dele mudou completamente Ele tá completamente destruído Acabado assim Ele tá triste Ele anda olhando pro chão Não existe mais locadora E aí eu não sei se ele lembra de mim Eu nunca cumprimento ele Nunca puxo assunto Mas eu vejo ele direto Aqui no meu bairro Eu só queria contar isso Que é uma pessoa Que eu prezava Entendeu Eu fico meio triste Foi a música triste do Chaves aí É isso É isso Saudades do ruivo adulto É isso É isso Pô mas agora eu também sou adulto Agora é de boa Hashtag Saudades do ruivo Saudades do ruivo Se o ruivo estiver ouvindo esse programa Ruivo Você sabe que é você Exato Ruivo adulto Tá Da locadora Quantos ruivos de locadora Tem em Sabará Realmente Olha Realmente No Sabarado É realmente difícil Difícil Puta que pariu Outra coisa que eu não tenho saudade Vígo Dessa época Era um negócio que quem tinha carro Eu não tinha carro na época Meu pai tinha carro Sempre sofria Na época Que roubavam a frente do tape do carro Bigode Nossa senhora Eu já tive meu carro com a frente roubada Eu sei que ainda existe Inclusive hoje em dia até o roubo melhorou Agora a galera tá roubando pneu de carro Tá tirando a roda É, que dá mais dinheiro né Loucura isso O sol ficou barato né O sol ficou barato Tá ligado Hoje a frente custa 50 conto Tá ligado Aí o cara vai querer O pneu né Que custa 500 Pô cara Eu lembro que era muito triste Era muito triste cara Você voltar pro seu carro De repente Via lá vidro estourado E a frente do tape Indo embora Puta que pariu Cara E os dois Infelizmente Cheguei Tava a frente Levada E a porra da roda Do step A do step Mas eu digo que Hoje em dia A gente tá roubando Tá erguendo o carro Com o macaco E roubando as rodas Do carro O bigode É, mas o step É o mais fácil né Os caras É rapidinho O cara abre Já tive até Um cara abrir o carro De um amigo meu Eu cheguei de moto né Com mochila Aí meu amigo chegou junto né De carro Ele falou assim Ô bigode Deixa a mochila aqui no carro né Deixei Subimos Festinha Voltamos Arrumbaram o carro dele Levaram o step E levaram a minha mochila né Caralho Caralho Isso é um bagulho Que a gente não Ninguém vai negar né O crime só evolui né O crime evolui Isso dá pra dizer Esse dá pra dizer Que dá pra ter saudade Da criminalidade antiga Pô Exatamente Era melhor Era melhor Era melhor Vamos dizer Mas é só esse Que nós vamos dar pra vocês aí De braço a torcer Cara Outra coisa também Que eu acho foda É E assim Não vou usar o nome da marca aqui Porque eu acho que a marca É meio escrota Inclusive com entregadores Mas Aplicativo que entrega comida hein Porra Isso daí é uma revolução Que não dá pra você dizer Que era melhor antes Não porque antes era legal Você ia no restaurante Ficava esperando Quarenta minutos A comida ficava pronta E buscava Porra O garçom te tratando mal Pra caralho E o lugar Nossa Uma merda É Não Você fica dentro do carro No estacionamento A galera entrando e saindo Mano Eu já achei um absurdo Não sei você A primeira vez que eu fui Num drive-thru Eu já falei Maluco Isso aqui é o futuro Esse é o futuro Você fica no carro E a comida vem Isso é uma loucura Oi É uma loucura É absurdo Cara Tipo Cinco minutos do seu celular Você pede um bagulho E chega na sua casa É mano Você tá doido É absurdo E qualquer tipo de comida Se tiver aberto O restaurante Entrega em casa E Araraquara Na pandemia foi bom Porque lá eu fui usar Os aplicativos Mano A hora que eu vi Tanto de restaurante De Araraquara Carrinho de lanche Carrinho de lanche Que entrega Por aplicativo Eu falei Você tá maluco Isso é maravilhoso Isso é incrível Maravilhoso mesmo Facilita demais a vida Você tá doido Esses aplicativos Aliás Já que estamos No rol dos aplicativos Dois anos atrás Saudade de táxi Quem tem saudade de táxi Ah boa Vamos falar É isso Que eu ia comentar agora Mano Só de existir o Uber Hoje em dia já é melhor Do que a gente Só isso Exato É absurdo Quem tem saudade de táxi Ninguém Pra você que é taxista Às vezes eu ainda uso táxi Porque hoje em dia A gasolina tá 40 reais Você usa um táxi ou outro Mas o ponto é Cara realmente mano Você ter um bagulhinho No seu celular instalado Que vem um cara te buscar Pela sua localização Puta isso é demais Isso é impensável Até bigode Nem boto muito tempo atrás não Tá cara Falo 10 anos atrás 10 anos atrás A gente acabou de começar A namorar aqui Minha ex em São Paulo E tal Vinha pra São Paulo Bixinha Daí ia pra ponto de táxi Pedir rolê Cara é isso Não e até tipo Aqui pro meu bairro Por exemplo Viabilizou Eu poder sair E voltar de madrugada Pra casa Porque meu último ônibus Aqui é 11 horas da noite Saca É Sabará né mano É E até tem outras opções Assim Que vão me deixar mais longe E tal Mas ainda assim É uma rolê Eu vou ter que andar Pra casa E o Uber vai me deixar Na porta de casa Na porta de casa Exatamente Absurdo isso Isso é maravilhoso Pra você Vitinho Se você não morar No João Dias Ou no Lago 13 Ali Esquece filho Não tem como É isso É isso A pelinha No máximo A gente ainda tá comentando O Uber de hoje em dia Com gasolina a 8 conto O governo Bolsonaro Tá uma merda Pandemia O Uber cara Isso aí era melhor antes Não muito Antes tinha a ditadura também Mas o governo era melhor antes O governo era melhor antes E o Uber era melhor antes Desse governo Muito melhor Muito melhor O Uber da época Que tinha balinha Tá ligado Água Muita merda Outro nível Pois é Eu acho que assim Pegar o táxi de madrugada Você tem que ir esperando Alguém passar Tá ligado Mano Vai tomar no cu Você tá fudido Vou contar a experiência também Uma parada Desses negócios de motorismo De aplicativo Que é putaria Você tem que denunciar O aplicativo tem metros Pra denunciar Isso já aconteceu Com muito ouvinte Eu vou contar a historinha agora Música de historinha Fui pra rave Em abril Contei isso no pautaria Na hora Deve ter me chamado Uma merda Eu odiei Mas tudo bem Minha namorada gosta E a gente faz as coisas por amor Essa é a vida E aí Fui lá na rave Beleza Tava lá de óculos de sol Depois tirei óculos de sol Era o que anoiteceu Só eu fiz isso Todo mundo ficou de óculos de sol Porque tava muito drogado E aí Na hora de ir embora Pedimos o nosso Uber O Uber começa a conversar comigo O Uber deu tipo 20 reais Até o hotel que a gente tava E ele assim ó Faço 70 por fora Se não vou cancelar E que é isso cara Os Uber fazendo Venda casada De viagem ali Isso aí é ex-taxista Cara Isso aí é ex-taxista Pro fora da brigatinho E eu Cara Fiquei revoltado lá E o táxi tava superfaturando Como toda porta de balada Sempre superfatura É exatamente O táxista faz isso Aí eu falei Não mano Eu vou insistir Até achar um Uber Até achar um Uber sangue bom E achei mano E o cara me levou pra casa Por vintão Pro hotel Indo até mucarona Pra um outro cara Que tava lá esperando Um Uber desesperado Não tava conseguindo pegar Falei mano Entra aqui Entrou no Uber Foi até nosso hotel Ficamos com esse outro cara No nosso hotel Até chegar o Uber dele Porque lá no hotel Não era a frente da balada Então ele conseguia pegar Um Uber normal Justo né Assim Não mano Vamos aí E aí cara Foi maravilhoso E foi um skin muito bom É assim cara A galera usa dessas Né Dessas vantagens Na modernidade Pra aplicar golpes E pilantragens É sim Mas isso é coisa de taxista Cara Isso é coisa de taxista Desde sempre né Se você dá balada O cara quer Até lá 50 reais E até dizer uma coisa Que Preço fechado Nem mencionou O Vidal nem mencionou O nome das marcas De aplicativo de comida Que fazem coisas Com os entregadores É legal mencionar isso aí também Que isso é uma coisa Que é ruim de hoje em dia Que é a exploração Do trabalho Que vem por meio Desses bagulhos O próprio Uber mesmo né Que a gente tá falando Exatamente Cria uma sensação De que o cara tem controle Do próprio trabalho Mas ele não tem E ele tá sujeito A um monte de coisa Ele não tem vários direitos Porque ele não tem Uma carteira assinada né E aí uma vez Eu peguei um Uber por exemplo Que ele me contou Que ele já foi roubado Dentro do carro dele E o aplicativo Não ressarceu nada dele Tipo O aplicativo é bom Se você é cliente né Se você é motorista Ele não te ressarce de nada Preste atenção né Vidinho Preste atenção você Querido amigo desempregado Você não é empreendedor Você é desempregado Exatamente Porque essas empresas Querem te pintar de empreendedor De dono do seu próprio negócio Você trabalha no que você quer Você pega seu carro Você vem Você vai Não sei o que Pega sua moto Você faz o que você quiser As entregas que você quiser Cara você está sendo Refém de um sistema Que está te prejudicando Constantemente E está te dando Péssimas condições de trabalho Nesse momento né Sinto Internacional Tocando na minha cabeça Mas essa é a verdade Porque Cara não se muda Pensando que você é empreendedor Essa é a verdade Eu já fiz entrega Pelo Rappi Tá ligado E é muito bosta Cara Eu fiz dois dias Assim E é muito bosta Cara É bizarro O galo O galo de luta Lá contando Esse cara é um gênio Esse cara é um monstro E ele tem que brigar Por isso mesmo É muito foda mesmo Cara E ele falando que Às vezes você está entregando Um bagulho O aplicativo sabe a hora Que você volta pra casa Porque é normalmente O mesmo horário Aí você está quase voltando Pra casa Aparece uma corrida Excelente E você não vai negar Porque você está É boa a corrida É próxima Vai te dar um dinheiro E aí nessa Os caras te seguram Mais duas, três horas Dá uma exploradinha a mais Ali É isso Você trabalha mais Do que devia Enfim Esse é o ponto Acho que a modernidade Tem seus pontos bons E muitas vantagens Mas o sistema Ele sempre acha um jeito Eu diria o Jurassic Park A vida encontra o jeito Exatamente O capitalismo também Encontra o jeito dele De continuar explorando A gente E assim que vai Uma coisa que Só pra gente não sair Tanto do assunto Que a gente falou Dos telefones Agora há pouco E lista telefone Quem me gosta Você tem saudade De procurar telefone Na lista? Não Mas os baixinho Que dirige sim Cara Certeza Que coloca ali no banco Pra poder Enxergar Pô Mas agora é só os caras Comprar um artbook Comprar um artbook Do diabo Senta em cima Tamanho de uma lista Telefônica A capa é dura Inclusive eu já vi Um cara uma vez Num vídeo Falar tipo isso Coisas que a gente perdeu Que antigamente Eu sabia de cor O número de telefone De todos os meus amigos Por causa da lista telefônica E hoje em dia Pô Mano Hoje em dia Esse conhecimento Ele é inútil Você não precisa disso E hoje em dia Você abre o seu celular Na hora que você acorda E você tem mais informação Que você tinha no mês E você precisa decorar Só os quatro últimos dígitos Do telefone do seu amigo Que é pra você pegar Encomenda do iFood também Você vai lá e Exatamente Diz pro entregador Qual que é o código de segurança Que são os quatro últimos dígitos Do celular do seu amigo Nem assim eu decoro Cara Porque eu Eu namorando um ano Morando lá em Santo André E tipo Eu sempre tinha que perguntar A porra dos quatro últimos dígitos Pra mulher Porque eu nunca lembrava Caralho Desce com o celular E olha No contato dela Mas a preguiça pra pegar o celular Tava sempre carregando É sempre assim né cara É entendi Uma coisa de aplicativo Que a gente não comentou aí também Que aí Todos aqui vão concordar Que é Gente Hoje em dia Pegar a pessoa não tem a menor graça Muito fácil Tem jeito Hoje em dia com o Tinder da vida Com Essas coisas Caralho Gente Acabou o sofrimento Acabou o sofrimento Gente Se eu tivesse 15 anos hoje Hoje Nossa senhora Meu senhor Cara Não teria sofrido metade do que eu sofri Você tá maluco Exatamente Eu não teria E eu tive Durante parte da minha adolescência Internet Eu não teria Você nem se pode ter 15 anos na Tinder Mas nesse caso A internet mesmo Já facilitou bastante Isso Só o Instagram Já ajuda Nem do Tinder O Instagram é melhor que o Tinder O Instagram é bem melhor que o Tinder Muito melhor Depende do que você quer E assim É até um ponto É muito melhor você Conversar com uma pessoa E chegar numa pessoa Pelo Instagram Do que você ter que se deslocar Fisicamente pra tomar um fora Tá ligado Na minha época É muito como um tal ouvinte mais jovem Então você Fica assustado aí Com essa realidade Que eu vou contar agora Mas você ia pra um boteco qualquer Bigode bebê Com seus parça Tá Você viu uma pessoa bonita Ali Ficava um dilema muito grande Porque você queria chegar na pessoa Porque você não sabia Que você nunca mais ia ver a pessoa Exato Você não ia guardar o telefone Da casa do pai dela E ligar pra pessoa Não ia fazer isso Porra É Alô seu Antônio Eu vi sua filha num bar Então você tinha tipo Uma chance De se envolver com essa pessoa Hoje em dia Mesmo que você esteja num bar Encontre alguém interessante e tal Você puxa a papo Você pega um Insta Acabou bicho Já tá ali na tua mão O Insta O Whatsapp Que seja Você não precisa finalizar no dia ali Gastar todas as suas fichas no dia Você pode ir devagar Porque hoje você passa Seu número de telefone Porque você quer passar o Whatsapp Pra pessoa Exato Não porque você quer que a pessoa Te ligue Basicamente é isso Tanto que quando o Whatsapp Fizer como o Telegram Que é não precisar fazer você Passar o seu número de telefone Deixar uma arroba lá Acabou 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 É verdade E aí facilita muito Até você conhecer pessoas Não necessariamente só pra isso Você tipo assim Fazer um amigo Em algum lugar Você descobre a arroba Do Instagram do cara E você troca uma ideia Você não precisa necessariamente Ver aquele cara de novo Em algum lugar Tipo Sei lá A gente só fazia amizade De uma única forma Que é escola Exatamente Porque é uma pessoa Que você vai ver todo dia E não mano Hoje em dia você faz amizade Com um cara em Goiás Exato Em qualquer lugar do mundo Basicamente Exatamente E senão apenas faz Como mantém Então não tem mesmo Aquele rolê de Pô meu amigo mudou de país Perdi contato Perdi o amigo Eu citei em Goiás Porque a gente viu Avanço da tecnologia Até Goiás tem internet Até Goiás tem internet É verdade É absurdo Pantanal não tem Tô vendo a novela E não tem não É verdade Zé Leôncio não quer pôr não Mas já tem né Ele não quer pôr Tá certo Zé Leôncio também É Caras Alguém tem mais alguma sugestão aí De coisas que Ninguém tem saudade Como por exemplo A azaração dos anos 90 2000 Azaração dos anos 90 Meu Deus do céu E no bailinho Não tenho saudade assim não É Não tenho saudade do bailinho também não Cara Era tipo uma vergonha Total Cara Assim eu sinto saudade Por exemplo Festa de faculdade Que eu pagava um real Open bar Só tenho saudade Isso sim Isso sim Isso você tem que ter saudade Mas aí é o preço Que me dá raiva Porque a festa open bar Ainda tá lá Só tá mais cara Só aumentou Ela montou pra cem reais Agora É agora é cem Eu ia em cem festas Eu não tô zoando Que na minha faculdade Você era sócio Na minha faculdade Se você fosse sócio Do centro acadêmico Você pagava trinta reais O anual E as festas Eram tipo um real Open bar Ah fantástico Maravilhoso Porra Maravilhoso Incrível Hoje em dia é trinta reais Uma caipirinha E pra você ficar sócio Acho que é o título de um clube Que aliás é uma coisa Que ninguém tem saudade Comprar título de clube Pelo amor de Deus Porra isso aí Vai tomando cuna Tem gente que tem até hoje Tem Estão morrendo Estão morrendo Os idosos estão indo Estão indo embora Nada cara Aqui em São Paulo Deve vender título até hoje Com certeza Olha o clube Pinheiros da vida Essas bagulhas estátuas demais Espere Aantar Vê esses clubes Ai Fazer o que Bom Estamos chegando ao fim Do programa de hoje Já Deixar aqui pro ouvinte Deixar lá a pergunta da semana Pro querido ouvinte de hoje Que é O que você Vê do passado E acha que Nutella É muito mais gostoso Do que raiz Ou o contrário também Conta pra gente aí Exatamente Não nos convença De que raiz é melhor Que Nutella Exato Ou se una a gente Escolhe um dos dois lados aí E diga o porquê Conta pra gente aí O que você quer A gente vai ler como entrouxa No programa que vem Se passar de 100 comentários Tanto desse programa Quanto do programa anterior Então Manda bala aí Manda sua cartinha também Hashtag Saudades do Ruivo Saudades do Ruivo Por favor E é isso aí então gente Muito obrigado Bigode Muito obrigado Vitinho da Comédia Show do Vitinho Em BH Alegria Afropub Passo o endereço de novo É isso aí Avenida do Contorno 2170 Beleza E Topia em Curitiba Estaremos muita gente Do Peladinha Que já gravou o Peladinha Lá também Em Curitiba Topia Arroba Topia CWB O endereço do evento aí Mas segue aí A gente nas redes sociais Que a gente vê Vocês ficam por dentro De tudo que a gente vai estar fazendo Aprontando nesse feriado Beleza Um beijo Um queijo Fique com Deus E até semana que vem Pra mais um Pelada na Nete Tchau tchau pessoal E chupa cruzeiro Vai lá Vai por isso Tropa do Gornal Pula Nossos colaboradores Chegamos Tentos tirinhas Pra momento Que você vai mandar abraço Pra todo mundo Que colaborou com 10 reais Ou mais No mês passado Maio de 2022 E é isso aí Vitor Deixa eu falar aqui Que sua voz tá ruim A sua também Mas manda bala Abração então Pra Adelita Vanessa Rodrigues da Silva Adriano Nazário Alberto Nemoto Yamaguchi Alcides Vasconcelos Aline Aparecida Matias Alan Dias André Schlemper Beatriz Rocha Brando Silva Morta Bruno Gunter Frick Bruno Kelton Cadê o Luiz Gervásio Caio Mandolese Charles Souza Lima Miller Cláudia Bigoto Concilio Silva Daniel Garcia de Andrade Danilo Rodrigues de Pádua Diego Santos Ed Carlos Santana Eduardo Coutinho Eduardo Pinto Eduardo Vasconcelos Elisney Menezes de Oliveira E Vilazio Júnior Fabrício L Freitas Felipe Artêmio Schulten Fernando Coste Neves Flávio Vieira Sonalho Federico Frederico Jafelite Guilherme Clemente Guilherme Macedo Gustavo do Nascimento Silva Elidio Júnior Portuga Israel Pelchim José Eduardo de Oliveira Silva Júlio Macogi Karina Lopes Leonardo Fávero Boccardi Leonardo Pícaro Rezende Leonardo Souza Letícia Robertoni Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves Lucas Marciano Marcelo Cabral Marcos da Futura Importados Matheus Berlandi Matheus Mileski Matheus Sigueira César Queiroga Maurício Henrique Esportiúncula Maurílio Rezende Natália Cuxa Natália Cuxa Número Nicolas Prade Pedro Bonifácio Pedro Láuria Pedro Machado Pedro Parreira Arantes Pica Chupei Eita Podcast Borpita Redonda Rafael Azevedo Rafael Matis de Moraes Rafael Bubinique Reginaldo Antônio Pinto Renan Carvalho Renan Pessoa Richard Silva Cisne Francisco Inocencio Júnior Valdemar Moreira Vander Alvas Vander Vila Nova Vitor Sandrin Biliato Vinícius Dourado Vinícius Montesano dos Santos Vinícius Renan Laurman Moreira Vitor Augusto Gavê Vitor Madureira Vitor Mota Viguerelli Vanilon Rodrigues da Silva William Rogério da Silva Bruno Monteiro Leandro Borges Bruno Macedo Adalto Barros Artura Azevedo Bruno de Melo Cavalcante Bruno Henrique Domingues Cleiton Oliveira Gabriel Conte Um abração pro Léo Lopes Também lá de Odiofobia Lucas Penetra Rafael Camargo Guniochi da Silva Rodrigo Anderson Tiago Gliçói Lopes Vitor Ângelo Leonardo Laquimanete Marco Antônio Rodrigues Júnior O Marquão Marquão Quase falei Marquão Igual o Rei do Coduro Lenon Estrela Lenão Rafael Ramalho da Silva Tiago Goncales Davi Lacerda Eloy Carlos Santa Rosa Vinícius Cunha da Silveira William Almeida E Gabriel Garcia Chaves É isso Testostirinha Muito obrigado por ler o nome de todo mundo aí Já que minha voz tá falhando E eu não conseguiria Então muito obrigado a todos vocês que colaboraram Com 10 reais ou mais no mês passado No caso Maio de 2022 Eu amo vocês Obrigado por acreditarem no sonho da minha vida Que é o Pelagranete E realizarem esse sonho junto comigo Obrigado Um beijo queijo Que todos Fiquem com Deus Um abraço Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui Vem aqui Vamos adorar o Testostirinha Show Começou galera Mais o Testostirinha Show Brasil Tão felizes? Tão felizes? Não Não Cruzando perdeu Ah e você Bigode Tá triste por quê? Eu tô triste Porque o Testostirinha Você vai roubar meu cigarro Que que eu tô com... Que isso Não molhou pô Respeita tá Eu compro meus próprios cigarros soltos Mas eu... Eu sou bonzinho Vou te dar uns três Ah então tá bom Obrigado Mas dá um por um Que o Victor não reclama Porque é solto E você Victor Tá triste por quê? Triste porque o Real Madrid Mandou o Marcelo embora Triste demais Porra Marcelo no Vasco? Essa é a realidade? Deus do céu Deus queira isso Puta Mas acho que até esse problema sair Ele já decidiu o futuro dele Mas vou falar Achei pelo menos que o Real Madrid Fez uma homenagem bonita Pro Marcelo Na saída dele Gostei Gostei Achei que valorizar o Marcelo Ele ergueu uma última Champions Finalmente ergueu uma Com o Capitão do Real Fizeram um videozinho bacana Deixaram as portas abertas Foi uma despedida bacana É o lateral esquerdo Da história do Real Madrid Do futebol Detalhe Com futebol Do futebol Então vamos definir A primeira categoria Do programa de hoje Rodando a roleta Peraí Não falei nem a ordem Dos participantes de hoje O primeiro é o bigode Segunda é o vidinho É Terceira é o vidão É Então já rodei a roleta Vou pegar a categoria aqui Peraí Eu quero o nome de um personagem Masculino Do Street Fighter Sem a letra E No nome Vai bigode E eu Boa Vai bigode Blanca Boa Vai bigode Balrog Boa Olha é dupla Vai bigode Vamos lá Sem a letra E Exato Sem a letra E Cara Que nome Muito difícil Isso aí Viu É masculino Errou Ah é masculino Ah eu pensei que é só Homem É só personagem Ah desculpa Foi mal Sagate Então Eu vou aceitar Sagate Vai Porque foi desatenção Do bigode Eu vou aceitar Vai Vitinho Dá o sim Boa Olha é complicado né Porque eu quero usar um Ah pensei em outro Eu ia usar o Honda Mas ele é e Honda Mas eu pensei Bom vou usar Não pode Vou usar o Akuma O Akuma pode O Akuma pode Beleza Boa Mais uma rodada Vai bigode Dan Boa Adoro Dan Maravilhoso Vai Vitinho Porra o foda Que o que eu vou falar Agora acho que tem É que é Pau do peixe Ih tem é É não dá Vai Vigeli Cara Vamos falar o Ouro Ouro Isso aí Você falou Rio já Viola ou não Eu falei Rio Eu pensei em falar Rio Eu falei mano Será É foda É porque eu só joguei Street Fighter 2 Pra mim acabou O 2 fudeu Então roda roda aí Vitinho Olha que loucura Cara Não é possível Deve estar viciado Essa porra A categoria caiu aqui Personagens de Mortal Kombat Sem a letra A Caramba Masculino ou feminino Ou qualquer um dos dois Masculino só também É o mesmo Pau Meio machista Até Pô Sem a letra A Fica fácil Boa Vai aí Bigode Sub-Zero Vai bigode Scorpion Vai bigode Dupla Vai bigode Eita porra Esqueci os dados Do pessoal de Mortal Kombat Achei que beleza Goro Pronto É isso aí Boa Vai Vindade Repetile Nossa senhora Mais uma rodada Vai bigode Smoke Boa Vai Vindade Rapaz Tá complicando É sem a letra A Ou sem a letra A É sem a letra A Então vai Mighty Wolf Mais uma rodada Vai bigode Nossa Meu Deus do céu Esqueci Já era Ganhou Vai bigode Cara eu vou com o personagem que eu mais odeio no Mortal Kombat que é o Striker Odeio o Striker Tá tentando lembrar dele, tá com ele na cabeça Já nada que tá fazendo ali essa porra policial guarda de trânsito Porra barrigudo Vai se fuder Pô é foda porque o Mortal Kombat tem mais personagem que o Street Fighter É e o Mortal Kombat tinha um título mais Tem não Tem não Tem não Não tem mais personagem Não sei não em bigode Não tem não Não tem Não tem cara Não tem cara Te juro Te juro mesmo Ou tem o Predador no Mortal Kombat Não mas o Street Fighter 5 Só o 5 tem mais personagem do que o Mortal Kombat Sei lá Os dois Mortal Kombat O último Ah não Mas bigode Cara o Armageddon lá Pô tem muita coisa também em Mortal Kombat Tem muito personagem Tem bastante Mas o Street Fighter tem mais Será? É muito alfa Só pra contar a quantidade de Street Fighter que tem Eu lembro dessa imagem aqui Eu até vou mandar pra vocês aqui Acho que é a imagem do Armageddon Puta que pariu Que é gente pra caralho É isso aí Teu vídeo de parabéns Dei o finish game do bigode Dei o fatality no bigode e ganhei Dei o fatality Então é isso aí Chegamos ao fim do programa de hoje Um beijo que Tchau tchau pessoal Valeu Alegria Tchau 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 O Mortal Kombat é melhor Que Street Fighter Muito melhor Caralho Caralho Nunca Jamais Jamais Street Fighter é É vida O Mortal Kombat é morte É olha Ganhou Já ganhou Até o Olavo Não é o Olavo Tem iPhone Não é o Olavo